Emanuel Lasker, campeão mundial de 1894 a 1921, numa época em que o título de campeão mundial era propriedade privada do campeão mundial de xadrez, tinha ideias originais que provavelmente inspiraram muitos a pesquisar uma máquina de calcular, xadrez com uma máquina digital. Apesar de que no romance O Autômulo de Xadrez de Edgar Allan Poe e no romance Ilusões Perdidas de Balzac, século XIX, já aparecem O Autômulo de Xadrez. Todos os dois casos como embuste. Mas, passemos a Emanuel Lasker. Emanuel Lasker, ele propôs uma teoria de luta que foi expressa no livro Struggle, a luta, né? Que sofre do seguinte defeito, no meu modo de ver, a concepção dele exclui a economia. Por que isso? Porque eu falo que a fraqueza é a concepção dele. A lógica de Hegel surgiu na Alemanha de Lasker com o propósito de fazer ligação da história com o ideal, o espírito absoluto. A tendência dos jovens hegelianos, que tinham tendências revolucionárias, foi criticar a religião. Um dos mais importantes jovens hegelianos foi o Fuerbar, o Ludovico Fuerbar, né? Diz Fuerbar, que propunha representar de outra maneira a religião. Ele, com o seu materialismo espontâneo, viu que a questão da representação religiosa daria uma outra conotação para a Alemanha daquela época. Marx pegou o materialismo de Fuerbar, com a sua concepção de que a religião, como estava proposta pelo sistema, era alienante, usou o conceito de alienação e fundiu com a economia descoberta por Hegel, o socialismo francês e deu samba essa síntese. A concepção de Marx deu inteligibilidade à sociedade, porque, ao contrário do que pensava Lasker, o conflito não era natural do ser humano, embora haja, né? De fato, mas a centralidade da economia leva a máscaras sociais que se degradiam em lutas de classes. E qual é a lei que organiza essa luta, a base econômica? É trabalho realizado e não remunerado, a exploração do trabalho. Marx traduziu outras determinações, mas penso que ele inaugurou na ideologia alemã uma primeira versão da dialética histórico-materialista. O termo marxismo, para mim, é incorreto, porque foi criado por Kautsky para fechar, na interpretação do próprio Kautsky, a dialética social, as contas sociais. Lênin avançou e foi, talvez, o maior crítico de Marx, porque ele incluiu, além dos países centrais do capitalismo, as colônias e semicolônias do mundo, porque ele percebeu que, na época dele, o capitalismo clássico estudado por Marx tinha se tornado um imperialismo. e, hoje, nós vivemos a época da revolução técnico-científico-informacional. Eu não sou lênin nem Marx, eu sou resíduo da escandonga. Mas estou buscando repassar aquilo que me parece uma coisa que me parece evidente. A dialética social das marcas digitais coloca o assento na questão levantada por Pavel Kupinim, em falso ucraniano da antiga União Soviética. O homem é ser de relação, o ser social que determina se as máquinas digitais vão ser para o progresso ou para o primeiro homem. Aí está o que ele, ele fala umas coisas, eu recomendo o artigo dele que foi catalogado até pelo Pentágono americano. É, se não me falem, é pensamento e cibernética. Então... 18